Graças para os queridos, bom dia. Pastor Sérgio Soares, e aí como é que foi o seu final de semana? Benção? Que bom. E ainda que não tenha sido, Deus é bom o tempo inteiro e o tempo inteiro, o tempo todo. Deus é bom. Fique em paz, vai dar tudo certo, ok? Provérbios 16, versículo 1, diz assim Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. E o tema da nossa devocional de hoje é Deus é a minha bússola. É interessante, durante muito tempo eu mencionava uma palavra sem nunca ter parado para pensar, no sentido morfológico, dessa palavra que é desnorteado. O que eu sei, o que você sabe é que quando alguém está desnorteado, ele está sem direção, está em dúvida, enfim. Mas na realidade é tão simples, né? Desnorteado. Quem está desnorteado está sem norte. Norte é direção. Por isso eu quero falar sobre Deus é minha bússola. Ele é o nosso norte, Ele é a direção que nós precisamos ter. Mas Salomão, na sua sabedoria, diz que dos homens são a preparação do coração. Ou seja, nas preparações, poxa, é com a gente mesmo. Você se organiza, segunda-feira, acordou cheio de exposição, respirou fundo, já começou, rapaz, essa semana eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Não, dessa semana não passa, então. O versículo 1 está dizendo sobre isso mesmo. que do homem, de você e de mim, são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, já que a gente está começando a semana, você está cheio de pique, seis da manhã, respirou fundo para várias atitudes, vamos deixar o Senhor ser a nossa bússola nessa semana? Talvez algumas coisas tenham errado no final de semana, na semana passada, porque você estava desnorteado, eu estava desnorteado. Que tal, então, entrarmos no norte de Deus, deixarmos que Ele seja a nossa bússola? Porque no versículo 2 diz assim, todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Mais uma vez, Salomão vem dizendo que, poxa, quem tem... No 1, Ele diz que a preparação do coração é do homem. No 2, Ele está dizendo agora que, no nosso entendimento, o nosso caminho é puro. O que eu quero fazer, o que eu desejo fazer, é puro, poxa vida. É quase uma das melhores intenções, mas é o Senhor que pesa o caminho. E Ele encerra no versículo 3, sabe, dando uma dica de como deixarmos, de como estabelecermos o Senhor como nossa bússola. Ele diz assim no versículo 3, Quando o Senhor é a nossa bússola, quando nos posicionamos sem definirmos para onde vamos, e simplesmente colocamos como bússola, e Ele aponta o norte magnético, Ele aponta direção para tu e para a minha vida, pronto. Os pensamentos são estabelecidos, mas para isso a gente tem que confiar. É interessante quando a pessoa se perde em uma floresta, onde para onde ela olha são verdes, verdes, árvores, árvores. É tudo completamente igual. Aquela pessoa saca da sua mochila uma bússola, e independente do que ela esteja vendo, ela vai confiar na direção que a bússola vai dar. Pessoas confiam em bússolas e perdidas na floresta se acham. Nós confiamos em Deus e perdidos em nossos pensamentos, nessa vida e em atitudes. Com certeza em Deus vamos nos achar. Vamos orar? Obrigado, Pai, pelo início dessa semana, obrigado por essa palavra. E definimos, Senhor, o que o Senhor há de ser a nossa bússola. Tentamos traçar direcionamentos, tentamos definir situações, mas como o sábio Salomão disse, nosso coração prepara. A gente acha que o caminho é reto, mas é do Senhor. Então, Pai, que Tu seja a nossa bússola. Pode dar direção, Senhor, porque temos entendido que se numa floresta quem confia em uma bússola se acha nessa vida, quem confia em Ti nunca vai ficar perdido. Te amamos, te agradecemos por mais dessa semana. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Boa semana pra você. Comece a semana cheia de Deus, deixando Deus ser a sua bússola e minha bússola. Se você é novo no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe com seus amigos. Agora eu queria te convidar a mandar pros seus amigos. Você conhece, eu conheço gente que tá desnorteado. Sabe, gente que tá metendo os pés pelas mãos e precisa de Senhor como uma bússola. Seja um evangelista agora. Pega essa mensagem, envie pros seus amigos, compartilha suas redes sociais. Com certeza, vamos ajudar muita gente a se achar. Deus abençoe. Beijo no seu coração. Graça e paz.